Ele trabalhou como policial por mais de 30 anos, é vereador e na Câmara Municipal de uma pessoa traz muitos requerimentos relacionados à mobilidade urbana, mas também tem muitas leis aprovadas. Algumas delas relacionadas, por exemplo, a animais de estimação e mulheres grávidas e poérperas. O papo de gabinete hoje é com o Coronel Sobreira. Coronel Sobreira, podemos conversar a partir de agora? Vamos sim, bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Seja bem-vindo ao Papo de Gabinete! Entre uma atividade ou outra, a gente aproveita esse intervalo para conversar com o vereador. Coronel Sobreira, o senhor a vida inteira trabalhou na polícia? É fato, eu ingressei na corporação em 87, através de concurso, ali com meus 18 anos, e passei 30 anos e 4 meses nessa corporação servindo a Paraíba. Não teve outra profissão? Não tive outra profissão. É árdua, é difícil a vida de policial? Sem dúvida, porque não é só combater a criminalidade, isso é um ponto. Mas você vê também muitas questões sociais, muitas pessoas com problemas sociais. Muitas vezes você como policial, você não consegue atender aquela demanda, aquela necessidade daquela pessoa, daquela família. Então, a vida toda do policial é nesse sentido. Combatendo o crime e conhecendo os problemas sociais e sabendo que a ausência do poder público em muitas questões concorre para o crime. Então, você fica nessas duas questões, conhecendo as duas questões, mas muitas vezes impossibilitado de atender algo que pudesse tirar de fato aquela família ou aquela pessoa de uma vida tão indigna que termina proporcionando a ele, propiciando a ele, ele chegar no mundo do crime. Isso acabou sendo uma alavanca para que o senhor tomasse a decisão de ser vereador, começar uma vida pública? Eu nunca pensei em ser vereador, nunca pensei em ser presidente de associação, mas as pessoas chegam e alguém dá um pitaco, alguém diz alguma coisa. Por que você não tenta? Por que você isso e aquilo? E aí Deus vai direcionando a vida da gente, a gente sempre colocando nas mãos de Deus o que Ele quer para a gente. E aí Deus realmente falou conosco através de um propósito e a gente está aqui hoje representando o povo de João Pessoa e tentando fazer por esta cidade, sabe, aquilo que eu fiz na corporação, todo o empenho, na verdade, toda e qualquer profissão. Você como repórter, você procura fazer o melhor da sua profissão e não é diferente comigo, na polícia e agora hoje como vereador em João Pessoa. O senhor é um vereador que a gente encontra muito na rua, especialmente andando de bicicleta. A bicicleta é uma atividade física ou o senhor anda normalmente, assim, como transporte? Não, a bicicleta, a atividade física é algo, assim, que todos precisam praticar, né, atividade física. E a bicicleta eu tento conciliar, né, eu fazia muito isso no quartel. Por exemplo, eu ia para o quartel de bicicleta porque eu estava ganhando tempo ali, chegar ao quartel, eu estava me exercitando e me deslocando para o meu trabalho. E ali era a minha atividade física do dia. Imagine se o gestor público, eu não estou falando de João Pessoa, eu digo gestores públicos de um modo geral, tentassem adaptar ou melhorar as condições para os ciclistas da sua cidade, com ciclovias, com ciclofaixas, dando segurança a essas pessoas que utilizam a bicicleta, por exemplo, porque eles poderiam fazer várias coisas em cima de uma bicicleta. Podia ir para uma escola, podia ir para uma faculdade, podia ir para um comércio, pequenas compras, podia ir trabalhar diariamente, enfim, e deixaria o carro em casa. Porque a bicicleta, Rosângela, ela traz vários benefícios, saúde, lazer, economia para o bolso, bom para o meio ambiente e é menos um carro na rua, é bom para a mobilidade urbana. Então são vários benefícios que a bicicleta traz, mas que infelizmente os nossos gestores, de modo geral, eles visualizam muito a questão de dar condições melhores aos automóveis. Para usar a bicicleta, o trabalhador, por exemplo, vai precisar de ter na empresa que ele trabalha um banheiro adequado, pelo menos para tomar um banho, uma chuveirada rápida, a cidade vai precisar de ciclovia, as leis vão precisar também melhorar e a conscientização dos motoristas, dos motociclistas, dos pedestres, é muita coisa, né? Olha, você abordou vários pontos, importantíssimos. Então nós aqui, como vereadores, como vereador, nós já apresentamos projetos aqui, se não foi projeto de lei, mas foi projeto de indicação, para que os comerciantes de João Pessoa, eles pudessem ter em suas lojas bicicletários, banheiros, isso que você colocou. É importante, ah, eu trabalho numa farmácia, eu quero ir para a farmácia lá de bicicleta, eu moro em Mangabeira, mas quando chega lá eu preciso de um banheiro para tomar um banho e preciso de um local para guardar a bicicleta. Então isso nós também já apresentamos aqui, né? Como vereador, o senhor sofre um pouquinho disso, né? Porque a Câmara, nós estamos aguardando aí uma nova sede que deve ser construída a partir desse ano, mas como vereador, o senhor sofre também um pouquinho, né? Porque não há muita estrutura nesse prédio, que já é um prédio bem antigo. É, é verdade, é verdade. Aí não precisa a gente conversar muito, basta andar aqui que você vai ver, vai perceber as dificuldades que é circular dentro da cama. Você vê o gabinete pequeno, você atender as pessoas, a estrutura para chegar aqui é uma escadaria, né? A gente não tem aqui um elevador, imagina um cadeirante. Já vê o cadeirante aqui na minha sala, mas imagina como ela chegou, né? A questão de um banheiro, para tomar banho, né? Não só, eu estou falando isso, não só eu como vereador, mas outros vereadores também podem aderir a essa ideia. Funcionários, aqui eu já fui abordado por funcionários que moram em Mandacaru e dizem, coronel, veja lá aquela ciclovia da Tancredo Neves. Eu acho que é a primeira ciclovia que nós temos aqui na cidade. Eu acho até que foi Cícero, Luciano, quando foi prefeito lá atrás, mas hoje ela está inservível. Por quê? Porque os veículos estão estacionando sobre a ciclovia, tem túlios, tem lixo, enfim, não se consegue usar a ciclovia e as pessoas que utilizam a bicicleta para trabalhar ali na praia, muitas pessoas da construção civil, eles usam a pista de enrolamento junto com os ônibus, junto com os automóveis e a ciclovia sendo subutilizada. Enfim, então é uma área que eu acho que para a cidade de João Pessoa, a nossa cidade, que não é uma cidade com tantos aclives e declives, é uma cidade relativamente plana, eu vou colocar assim, tem suas altitudes, é verdade, mas são pequenas. Mas se o prefeito da cidade, sabe, der uma olhada para essa área, interligar nossa cidade, você vê, a zona leste, que eu vou chamar praia, ela tem uma interligação com a Lagoa, que tem a ciclovia da Beira Rio, ótima, bacana, mas se você quiser vir lá de Mangabeira, lá do Valentina, se você quiser vir lá do Alto Mateus, você não vai ter essa mesma estrutura. Então quando ele consegue interligar isso, ele vai propiciar as pessoas utilizarem mais a bicicleta. E um detalhe, depois da pandemia, muitas pessoas adquiriram bicicletas para se exercitarem, para se locomoverem, mas a nossa cidade ainda, ela está muito aquém de uma cidade que dê um conforto, uma segurança aos ciclistas. A nossa cidade, ultimamente, tem trabalhado bastante essa coisa da corrida, da bicicleta também, isso pode também ajudar no turismo? Tudo isso aí é muito bom, a cidade fica uma cidade conhecida como a cidade da prática do exercício físico, uma cidade que busca uma qualidade de vida aos seus moradores, e aquilo que a gente vê, às vezes, o prefeito Cícero falando, para ser bom para o turista, primeiro ela precisa ser bom para o seu morador. Tudo o que o senhor tem falado agora há pouco tem a ver com mobilidade urbana. Que tipo de contribuição o senhor pretende dar a esse plano diretor? Nas discussões do plano diretor, que já ocorreram alguns, inclusive aqui na Câmara, nós temos abordado muito sobre esse tema da mobilidade, sim. Nós temos uma lei federal de 2012 que fala da mobilidade urbana, uma lei federal, mas temos uma lei municipal, uma lei do ano passado, 2022, que fala da mobilidade urbana em João Pessoa. Então, essa lei, ela precisa ser aplicada já no novo plano diretor, onde essa lei privilegia, vamos dizer assim, ela dá ênfase aos veículos não motorizados. É a bicicleta que nós estávamos falando. Ela dá ênfase à qualidade no transporte público, porque se nós tivermos um transporte público de qualidade, de qualidade, Rosângela, nós iremos deixar o carro em casa e iremos pegar o ônibus, porque ele é de qualidade, ele não vai estar atrasando uma viagem, porque tem a faixa exclusiva para ônibus, né? Enfim, então tudo isso é estimular as pessoas a deixarem o veículo em casa. Uma carona solidária, por exemplo, você não vê isso. Às vezes você mora na sua casa, aí tem dois, três carros, sai sua esposa, sai você, sai seu filho, cada um em um carro, cada pessoa utilizando um carro. Estou falando de uma casa, imagine um prédio, imagine uma rua, se nós tivéssemos uma cultura da carona solidária, não é? Olha, tu vai para onde? Eu vou lá para o centro, bora comigo hoje, amanhã, depois, aí depois eu vou contigo no teu carro. Isso também faz parte da gestão, não é? Isso faz parte da mobilidade, isso faz parte de uma política de fazer com que as pessoas possam compreender isso. E de que forma isso poderia ser abordado? Através da mídia, através de propagandas, olha... De campanhas, né? De campanhas, o termo é esse, de campanhas, né? Na mídia, do prefeito da cidade, do governo do estado, isso é uma coisa mais localizada, mais de cidade e município. O senhor falou sobre ônibus e aí eu lembrei de uma lei que o senhor trouxe para casa, que foi aprovada e que permite que pessoas que têm animais domésticos de pequeno porte possam utilizar o ônibus, não é? Isso. Nem todo mundo tem carro para transportar, um cachorrinho, um gato. Como é que é feito isso? De onde é que veio essa ideia? Olha, eu... O senhor tem animais de estimação? Eu tenho, tenho dois gatinhos em casa, não é? São pequenos. Mas essa ideia partiu de onde, né? Assim, para uma lei, você construir uma lei, você... Ou Deus lhe dá ali aquela ideia a você, olha... Ou alguém vem e diz assim, ou usa outras pessoas. Por que você não faz um projeto? Na verdade, para ser muito franco, eu não lembro de onde partiu isso aqui. Mas eu imaginava o seguinte, alguém que tem um cachorrinho e que quer visitar a mãe ou quer visitar uma filha no final de semana e quer levar o animal e ela não tem carro, ela só pode ir de ônibus. E como é que ela vai levar esse animal? Então partiu basicamente disso aí. Então, hoje, em setembro de 2021, o prefeito Sisco sancionou uma lei que ela vai disciplinar, na verdade, a condução desses animais. Vai ser... Tem umas regrinhas, né? Não é pegar o animal, colocar no colo ou numa coleira e botar dentro de um ônibus. Não, não é isso. Mas vai ter um invólucro, né? Que ele vai precisar estar para ir com segurança, tanto para ele como para os passageiros de ônibus. Vamos falar sobre as suas emendas impositivas, as emendas cidadãs que a gente chama aqui na Câmara? Nós saímos ali distribuindo, tentando ser... Dando uma equidade para esses locais. Crianças, órfãos, foi uma parte para esse local. Crianças autistas também, idosos e pessoas com deficiência, né? Então, a nossa emenda impositiva, ela basicamente foram para esses lugares onde nós destinamos no ano de 2022. Sessões especiais para autista. É uma lei que vai falar sobre as sessões especiais, né? As sessões... Institui a obrigatoriedade de sessão de cinema especial adaptada para crianças autistas. Ou seja, porque tem algumas condições, né? A gente conversando com algumas mães autistas, fomos até em associações também, para conhecer um pouco mais, né? Essa questão e fazer essa adaptação na lei. É menos barulho, com menos luminosidade, né? E a gente fazer isso acontecer em João Pessoa, nos cinemas, pelo menos uma vez por mês. Sessões especiais para esse público específico. Já é lei? Já é lei. O senhor vai acompanhar, está acompanhando isso? Vamos acompanhar, inclusive fazendo visitas aos cinemas, aos proprietários, aos gerentes, mostrando a lei, né? E também, junto com as associações... Tivemos semana passada, em uma associação presidida por uma senhora ligada ao autismo, falando com ela sobre isso. Ela já conhecia a lei, veja. Quando eu fui falar, ela disse, coronel, eu já conheço a lei. E o que a gente precisa, porque outra questão, Rosana, você que é da Câmara e está aqui atuando, não é só importante apresentar um projeto, ter a discussão aqui, levar para o prefeito, o prefeito sancionar e tornar lei. Isso é fundamental. Agora, se você, vereador, não busca, fazer buscar essa lei ser aplicada, aí ela vai ser uma lei morta. Ela vai ser uma lei que as pessoas não conhecem, ela vai ser uma lei que não vai ter aplicação na cidade. Então, você como autor, eu entendo isso, você tem que fazer, fazer com que essa lei seja aplicada, essa lei seja cumprida, ela seja obedecida, e mais do que isso, ela seja conhecida na cidade. O senhor tem uma outra preocupação que eu achei também bastante sensível. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho duas filhas. Duas filhas. Acompanhou direitinho a gestação. Participou assistindo o parto, inclusive. Então, aí o senhor tem uma lei que traz um psicólogo para assistir às mães grávidas e depois do parto, essa mulher que vai estar sendo bombardeada com muito estresse, né? O parto em si já é algo assim que eu julgo, eu como homem, eu julgo algo muito complexo para a mulher, né? Então, aí tem a história do pré-natal, né? Tem todo aquele preparativo que as mulheres passam e vai ter o dia do parto e tem o pós-parto. E tem o depois. E a gente sabe que tem muitas mulheres, né? Claro, cada um tem uma experiência de vida, cada um é cada um, mas tem uns que sentem mais do que outros. Então, a presença desse psicólogo durante o parto e durante o pós-parto, né? Ali vai ser alguns dias, algumas semanas após, acompanhado por esse profissional, vai ser de fundamental importância para a estabilidade emocional dessa mãe, sabe? Para o cuidado maior que ela precisa ter com o seu filho. Então, esse projeto também foi nesta direção, foi neste sentido. Eu diria assim, trazer um benefício significativo para as mães que estavam ali naquele momento tão duro, né? Como você colocou, tão difícil, mas que tivesse um acompanhamento não somente da área médica, né? Evidentemente, às vezes até o médico faz esse trabalho, dependendo do médico em si, mas tendo um profissional da área ligado a essa especificidade, ele certamente dará um apoio muito grande a essa mãe. Foi aprovada a LDO no primeiro semestre, nós estamos começando o segundo semestre, vem LOA por aí, vem as emendas impositivas para o próximo ano. Como é que o senhor enxerga aí esse início de semestre? Não, exato. A gente tem, inclusive, um plano diretor, né? Para ser aprovado, precisa ser aprovado, né? Já está, passou até do período já, mas eu acho que o presidente Dio, ele foi muito sábio em tentar discutir mais esse plano diretor, porque é o plano que vai dar direção a toda a cidade. E o trabalho do vereador é um trabalho muito grande, é um trabalho árduo, eu diria, né? Porque você está preocupado com os detalhes da cidade. O vereador é aquele político onde, como você colocou, você encontra o vereador em vários lugares da cidade. Você encontra no shopping, encontra numa feira, encontra na rua, encontra no ônibus, encontra na praça. Então ele é o político que vive, ele precisa viver a cidade, ele precisa conhecer a cidade, ele precisa conhecer as demandas da cidade, para ele poder fazer valer o seu voto, fazer valer a sua representação, né? Junto àquela cidade, para ele ser a voz daquelas pessoas que gostariam que aquela demanda fosse atendida. Enfim, o papel do vereador, ele é um papel extremamente importante para uma cidade, e nós aqui, né? De um modo geral, os vereadores, ele tem essa preocupação de fazer com que a cidade de João Pessoa, ela seja cada vez melhor para o seu morador. Então, vereador, o senhor tem muito o que fiscalizar agora, nesse segundo semestre, né? Com todas essas leis que já foram aprovadas, e algumas que a gente citou hoje, como psicólogos para gestantes e mulheres que já tiveram bebê, mas estão passando aí por estresse. essa outra lei dos animais nos ônibus, e a gente vai poder lhe acompanhar, e num outro momento a gente vai conversar sobre essa fiscalização, tá certo? Tá certo, eu estou à sua disposição, viu? Muito obrigada por esse bate-papo, a gente vai lhe encontrar com mais papo de gabinete. Amém. Obrigado. Amém.